Sai menos de um dólar cada Vatorade, tá vendo? Mas eu acho caro, velho. Bananinha, né, rapaziada? Vou pegar um cacho aqui, ó. Quando eu andar, aqui, ó, vai acender, ó. Olá, galera, aqui quem fala é o Tchubo. Olha só, de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo de compras pra vocês, galera. É simplesmente isso. Eu tô aqui, ó, na frente de um dos mercados mais famosos aqui. Uma rede de supermercado, né? Mais famosos aqui dos Estados Unidos, que é o Publix, tá? Você já deve ter escutado falar. E esse Publix aqui é o Publix que fica em Miami, tá? Ele fica mais precisamente quase em Brickell, né? Ali, onde vocês estão vendo, já é Brickell. E aqui é o Publix que eu vou fazer compras hoje. E mostrar pra vocês um pouco dos preços, né? Eu tenho que fazer algumas compras aqui pra minha semana. Tenho que comprar algumas coisas, tipo almoço também de hoje. Então, já vou mostrar pra vocês um pouco aí de questão de valores, né? Eu fiz um outro vídeo aqui também falando, mostrando um outro supermercado, né? Uma outra rede de supermercados, que era uma rede de supermercados cubana, que é do mercado presidente, aqui em Little Havana. E agora eu tô indo no Publix. Pra mostrar um pouco a diferença também desses dois mercados. Porque esse Publix aqui é uma rede de supermercados muito maior, que tem em todo lugar dos Estados Unidos. Então, bora lá conhecer aqui, pra quem não conhece ainda, né? Cara, uma coisa que eu gosto de comprar bastante, ó, são esses Gatorades aqui, ó. Que ou você compra dois por três dólares, tá vendo? E ele é bem grande, ó. Deixa eu ver, vem quase um litro, ó. Vem 828 ml. Dois tá custando três dólares, ou você compra oito. Ó, oito tá custando 6,85. Sai menos de um dólar cada Gatorade, tá vendo? E vale mais a pena, ó. Compensa pra quem gosta. Eu gosto demais de tomar esses Gatorades aqui, ó. Aqui eu tô chegando na parte que eu mais gosto aqui do Publix, ó. Que é essa parte aqui do frango, ó. Tem os frangos fritos aqui, ó. Já prontinho. Cara, e esse frango aqui, ele é muito, muito bom mesmo, galera. Eu sempre compro esse frango aqui, que é pra almoçar, essas coisas, ó. Ele é super barato, super em conta. É R$9,25. E pra mim, cara, dura uns dois dias esse aqui, tá? Dura um almoço, uma janta e um outro almoço. Eu não sei quanto que vem aqui, não dá pra... Eu não sei se tem aqui quanto que vem. Hum, deixa eu ver. Não tem, mas, ó, vem oito pedaços de frango. E é um frango bem grande, assim, bem bom. E eu sempre levo ele, custa R$9,25, ó. Olha ali o tanto de frango que vem. Ó lá, deixa eu balançar aqui pra vocês verem. Ó lá. Tem também o frango inteiro aqui, ó. Tá vendo o franguinho inteiro, ó. Tá R$6,3, ó. R$6,6 doleta, ó. Tá vendo? Isso aqui, às vezes, eu compro também, mas é que o outro já é... Fritinho, já é bem melhor, ó. Coisa que eu acho muito caro é isso aqui, ó. Tá vendo? É tipo o peito de peru, sabe, que tem no Brasil? Isso aqui custa R$7,49, cara. Eu acho muito caro. Tipo assim, R$340 gramas, R$7,49. De peito de peru. Às vezes eu levo, às vezes não. Dessa vez eu tô querendo economizar um pouco, aí eu nem vou levar. O franguinho aqui tá mais ou menos o mesmo preço que tá lá no Presidente, ó. R$6,82, tem uns de R$8,00 que vem mais, ó. Tá vendo? Mais ou menos o mesmo preço. O frango também não tá muito... Eu prefiro comprar ele já pronto, que me dura uns três dias. Isso aqui me dura uns três dias também. Né, então dá no mesmo. E ali já tá pronto. Eu gasto um dólar a mais. Ou às vezes eu compro o franguinho já, o outro lá, que é mais barato ainda do que esse aqui. Ah, e olha só uma curiosidade no Publix, galera. Tem uma área aqui de comidas de vários países, ó. Tipo, Mexicana, do Sul, tipo, South America, de outros lugares, Asiática, não sei o quê. Então, se eu não me engano, nesse Publix aqui tem tapioca. Deixa eu tentar achar pra vocês, pra vocês não, né? Pra mim, na verdade, que eu quero comprar tapioca, velho. Faz um tempo que eu não como tapioca. Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que tem uma outra parte também que tem a coisa, que tem a parte brasileira. Vou comprar esses biscoitinhos aqui também, ó. Que é tipo uns coisinhas de arroz, sabe? Tá R$2,29, ó. Não sei bom o preço. Eu vou comprar eles, acho que eu vou comprar esse que é sem sal. Aninha, né, rapaziada? Vou pegar um cacho aqui, ó. Dessa daqui, que daqui a pouco ela já fica boa pra comer, ó. Tá R$0,70 a libra. Um ovo, galera, é uma coisa que eu nem entendo muito bem, galera. Às vezes sobe, às vezes baixa. Todo momento eu tenho um negócio com ovo, galera. Aqui agora achei esse aqui, ó, por R$1,79. Vou levar. A última vez que eu comprei lá no mercado, no Presidente, tava R$1,30 e pouco, se não me engano. Só que aí eu fui ver ontem no Presidente, já tava pra R$3 o mesmo ovo. Aí agora eu vou levar esse aqui que achei. Tá R$1,79. Tem que ser abaixo de R$2, cara. Abaixo de R$2 dá pra levar o ovo. Bom, galera, por enquanto é isso. O que mais que eu comprei? Um fio dental, né, que custou R$2 e pouco. Vem R$1,75 fio dental, aqui daquele fio dentalzinho que tu passa e descarta, ó. Comprei uma vitamina, que vai custar R$10 dólares. Vem R$80, vitamina que eu tô precisando, né. E comprei uma escova de cabelo por R$2,50, se não me engano. É isso. Olha que legal isso aqui, galera, ó. Tá vendo que aqui tá aceso, né, as luzes, ó. Ó, agora eu vou ir andando, lá tá apagado, ó. Quando eu andar, aqui, ó, vai acender, ó. Ó, viu? Ó que legal. Ó, aqui vai acender, ó, quer ver? Aí. Muito da hora eu acho isso aqui, cara. Economizar uma energia. Vou ver agora se eu acho alguns legumes. É, que eu gosto de comprar aqui, tipo assim, legumes já congelados, já pré-prontos. Que é mais fácil de fazer. Que eu não tô... Que eu não tenho muito tempo pra cozinhar, fazer as coisas, galera. Aí, tipo assim, eu compro uns legumes já pré-prontos. Que... Deixa eu ver esse. Que aí é mais fácil de cozinhar. Só coloca ali e já tá prontinho. Deixa eu ver. 2,99. Se eu compro dois, compra um e get o one free. Então, ó. Compro um, pego o outro de graça. É, galera. Tem umas coisas que realmente aqui é mais caro e tem umas coisas que é mais barato do que os outros mercados, né. Que o Presidente, por exemplo. Porque aqui, esse mesmo macarrão, espaguete, tava tipo 99 centavos de dólar lá no Presidente. Aqui tá dois, ó. Tá vendo? Dois dólares. Então, tem algumas coisas que valem a pena. Tem outras que não. Bom, galera. É isso, ó. Vamos ver quanto que vai sair tudo isso aqui. Quanto que vai sair essa comprinha aqui que vai me durar, sei lá, almoço, um pouco da semana também. Comprar algumas coisas. Só pra dar uma reforçada aqui mesmo nas coisas de casa. Tá aí, galera. É 43,70 tudo isso aqui, ó. Bom, galera. Então, é basicamente isso. Deixa a sua opinião aí. Deu 43. Vocês viram aí quanto que deu tudo. Agora eu vou passar por aquele mesmo problema que eu vou ter que levar tudo na minha motinha. Agora o negócio vai ser difícil. Eu vou ter que colocar tudo aqui, ó. Normalmente coloco aqui, ó. Cabe tudo aqui no meinho, ó. Eita, aí, ó. Só arrumar direitinho que cabe. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me contem se vocês gostam desses vídeos de mercado. Se vocês querem que eu faça toda semana. Porque eu faço mercado toda semana, inevitavelmente. Então, pode ter um vídeo toda semana comparando. Deixa um gostei. Tamo junto. Comenta aqui qual outro tipo de conteúdo que vocês querem ver. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pode pagar nice. Valeu. Tchau, tchau, tchau.